Coisas raras que você talvez tenha no Free Fire, jeans mirada. Essa calça foi dada como premiação para quem pegasse level 30 nas antigas, vinha como permanente. Hoje em dia se você chega no level 30 a calça até vem, porém não como permanente. Por isso é considerada tão rara, por ser um item bem antigo. E só pegar aqueles que julgassem na época, camisa mandíbulas. Essa camisa pode não parecer mas é bem rara. Ela é um item de passe e era dada a quem não tinha passe apenas conseguindo 125 emblemas. Como é um item de passe antigo, jogadores daquela época tendem a ter essa camisa. Banner Diamante Royale. Esse banner era dando assim como o nome já diz no Diamante Royale. Era possível consegui-lo apenas girando na sorte. Parece até ser fácil mas no tempo não era todo mundo que recarregava, ou pelo menos girava no Royale. Por esse motivo os poucos jogadores conseguiram girando com um tiquete dado pelo jogo. Dá dois cliques na tela se gostou do vídeo.